Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado! Estou passando para te fazer um convite. Não, não. Mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude o canal a fazer o canal crescer. É muito importante para mim que o meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Like. Ative o sininho, que assim que o novo conteúdo entrar, vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. Ah, o convite é o seguinte. Você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br No Instagram, arroba TV Saudades Oficial. No TikTok, arroba TV Saudades Oficial. E no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora, te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Como é que funciona a Bárbara? Olá! Como é que funciona a Bárbara, Bruno, para compor um personagem? Você gosta de compor de dentro para fora, a partir do... Recebe lá a sinopse, recebe lá o texto, recebe lá o conteúdo. Primeiro, de dentro para fora, a partir do emocional, a partir do sentimento. Ou pensa primeiro na visagem, na aparência, de fora para dentro. Como é que a Bárbara funciona? Para mim, é sempre de dentro para fora. O externo, para mim, é a última coisa. Mas não acho que isso seja certo ou errado. É o meu método. Sim, por isso que eu perguntei. O teu método. É o meu método de trabalho. E eu sempre respeito muito a minha intuição. Quando eu leio uma sinopse ou um texto, eu respeito sempre muito a primeira impressão que aquele personagem me dá. Tá. Isso eu respeito muito. Dificilmente vai estar... Dificilmente a primeira impressão vai estar errada. Agora, Bárbara, tem uma coisa, por exemplo. Precisa se concentrar para entrar em cena? Porque eu já vi, eu já assisti espetáculo da Cuxia. E na Cuxia parece que... Realmente em comédia, tá? Tem uma pena, mas... O ator sai de cena na Cuxia e volta para a cena. Como é que é isso? Você precisa chegar antes? Você precisa se concentrar? Doce ilusão, doce ilusão achar que no teatro não se tem disciplina. Não, é disciplina, mas eu digo... Eu vou chegar lá. Doce ilusão se achar que no teatro as coisas são frágeis. Não são. A gente vai aprendendo, e dependendo do processo de cada ensinação, de cada espetáculo, a dosar esse processo. Mas nós não... Eu comecei já falando nisso, né? Nós trabalhamos com a sensibilidade à flor da pele. E o teatro é uma caixa mágica. Então, se a gente não respeitar o tablado, ele também não vai te respeitar. Então, quando você vê, por exemplo, uma Cuxia de teatro, as pessoas brincando e tal, antes de entrar em cena, repara só, que se são realmente... Se é realmente gente de teatro, né? Todos são. Mas se é realmente gente de teatro, esse fio condutor, esse cordão umbilical do personagem como intérprete, mesmo que ele esteja brincando fora de cena, esse cordão está ligado. Esse cordão não foi cortado. Desde que seja gente de cepa teatral. Sim. É. É porque foi uma coisa que... Não. Não é antes do espetáculo, é durante o espetáculo. Mas foi lá e foi bem. Realmente foi uma coisa que me impressionou bastante. Agora, você precisa de concentração antes. E eu quero saber, depois que acaba o espetáculo ou a gravação, precisa de um período... Desculpe, desculpe te cortar. Só ainda em relação à resposta anterior. Eu não sei qual foi a tua experiência, enfim. Mas pode reparar, se você estiver acompanhando um espetáculo onde a coxia esteja aparentemente desconectada. Qualquer coisa que aconteça em cena, fora do padrão, quem está na coxia automaticamente está ligado. Por isso que eu falei desse cordão umbilical, sabe? Que é fundamental. E esse não pode ser desligado nunca. Desculpe, era só essa parte. Não, não, claro. Perfeito, perfeito. Agora, você precisa... Acaba a sessão, acabou o dia de gravação, acabou o dia de filmagem. Precisa também de um período de desconcentração? Isso varia muito de intérprete para intérprete. Não, mas é porque sempre estou do ponto de vista de Bárbara. Olha, eu não preciso muito... Aí é que está. É o que eu digo. Eu, como nasci... É tudo diferente, não é? Para mim, é tão automático isso, sabe? O que é personagem, o que é vida real. Isso, para mim, é muito... É atávico, para mim. Mas, então, quer dizer, o tempo que eu preciso é um tempo muito curto. Para mim, eu já li outro processo, outra coisa. Eu aprendo muito, sem dúvida nenhuma, com os meus personagens. Mas aprendo psicologicamente falando, aprendo intelectualmente falando, aprendo praticamente falando. Mas eu não tenho essa coisa de confundir personagem com persona. Porque, para mim, é automático. Agora, dito isso, você me diria que você, quando está no trabalho, você habita... Aliás, você fala ou personagem ou a personagem. Os dois são certos, mas você fala como? Você sabe que eu acho que depende da frase. Tá. Dito tudo o que você me disse, a pergunta é... Você, quando está no trabalho, você habita o personagem ou é o personagem que habita na banda? Os dois. É uma coabitação. É, os dois. E também depende do momento do trabalho. Por exemplo, quando você está criando um personagem, isso fica mais misturado. Porque você está emprestando suas emoções, você está também recebendo emoções novas e diferentes. Ele ainda não está composto. Então, isso fica muito mesclado. Depois que esse personagem já está estabelecido, você sabe que, para mim, é mais ou menos como guardando as devidas proporções com as palavras que eu vou usar agora. Mas, para mim, é quase que como se você tivesse dupla personalidade, sabe? Sim. Então, você falou que o personagem está estabelecido. Ele está estabelecido, mas eu acredito que ele nunca está sedimentado. Graças a Deus, não. É isso que eu quero saber. Durante o trabalho, mas fora do ambiente de trabalho, eles te dão toques. Você vê coisa. Quando eu falo que eles te dão toques, é assim. Você está lavando lá a louça, dirigindo o teu carro, comendo num restaurante com alguém, você vê alguma coisa. Isso serve. Acontece isso? Acontece? Sim, claro que sim. Mas acontece muito, graças a Deus, porque o nosso trabalho é vivo. Quando eu digo que está estabelecido, é uma base que está sedimentada. Mas é um trabalho vivo e está sempre, com exceção do cinema, porque você fez, está feito, você não pode mexer mais. Mas durante o processo também acontece. Durante o processo, sim. Durante o processo, sim. Eu digo depois, depois do trabalho, pronto. Está pronto, sim. Não pode fazer mais. Mais nada. Agora, na televisão, como é um processo vivo, ativo, durante as gravações... Então, sei lá, dura seis meses, oito meses, um ano de gravação. Imagina, nesse processo, o personagem... Até porque a gente pode mudar nesse período, não é? A gente muda. Exatamente. E no teatro, eternamente. No teatro, a gente está descobrindo coisas novas no último dia. A gente vai chegar lá. Eu quero saber de você o seguinte. Não precisa nem me citar quais, se a resposta for cível. Já houve arrependimento em aceitar algum papel, acreditando demais nele, depois se arrepender. E o contrário, já houve arrependimento de recusar algum papel que... Por algum motivo qualquer, até por não poder fazer. Acha, vida. Já houve? Já aconteceu? Não. Nunca me arrependi de nenhum personagem. Nem de fazer, nem de recusar. Nem de fazer, nem de recusar. Olha, eu não me lembro, de verdade, eu não me lembro de nenhum papel que eu tenha recusado a fazer. De verdade. Mas, às vezes, pode ter havido algum que você não pôde fazer por causa de outros trabalhos. É, sim. Isso, sim. E aí deve ter tido algum papel que eu puxar a vida. É, que pena. É, que pena. Isso, sim. Isso já aconteceu. Agora, de personagens que eu tenha feito... Mesmo que eu não tenha gostado. Porque... É sincero isso que eu vou dizer. Porque eu sempre aprendi muito com todos os meus personagens. Eu quero saber disso com mais detalhes lá na frente. Eu quero saber de você uma coisa. 50 anos de carreira, e é claro que o público se renova. Mas todo ator sempre tem. Dois, no máximo três personagens. Não que você tenha gostado mais. Mas que você acredita... Tenha feito mais sucesso com o teu público. Mesmo ele se renovando. Quais os dois personagens que você apontaria para mim como os mais lembrados? Ah, esse foi a Bárbara Bruno que fez. Em televisão, a Fiorina. Fiorina. A italiana, é... Mas dá de coisa... Um resgate. Ah! Esse... Fiorina Cavicchiolli. Cavicchiolli, é. A Fiorina, com certeza, é muito, muito, muito lembrada. Você pediu dois, né? Dois, dois. Às vezes, é de máscaras. Também um personagem em televisão. Um em seguida ao outro, engraçado. Um em seguida ao outro. Eu lembro muito. Eu, Len, particularmente, lembro muito do personagem que você passou o tempo todo doente. Do tempo e o vento. Mas muito bom aquele trabalho, né? Porque eu imagino que não seja... Gosto muito também. Que não seja um trabalho fácil de fazer, né? Até porque é uma obra clássica. Maravilhosa. Maravilhosa. Colegas maravilhosos. Uma direção maravilhosa. Você sabe que o Tempo e o Vento, a direção geral era do Paulo José? Sim. Devo muito... Entra no ar hoje entrevista que eu fiz com a Bela. Ah. Maravilhosa. E no Tempo e o Vento tinham dois diretores começando, fazendo assistência, que trabalharam muito comigo no meu look. Uma era a Denise Sarraceni e a outra é a Luiz Fernando Carvalho. Ah, que maravilha. Foi grande. E você era parceira de cena, principalmente do Bogos, da Bete Mendes. Bete Mendes e Lélia Brama. Ah, mas tinha ali também o Vinícius Salvatore, tinha o Lutero Luiz Fantástico. Não, um elenco maravilhoso, um elenco maravilhoso. Agora, tem dois personagens em teatro que também marcaram muito para mim. Quais espetáculos? Um é A Margem da Vida, do Tênis Williams. Que vai ser ela? Hã? Como chamar o personagem? Laura. Laura Winfield. Um personagem maravilhoso. E um personagem que foi importante porque mexeu com a vida de muitas pessoas. Foi a Genevieve do Laços Eternos. Eu também gostei muito da tua personagem agora no último espetáculo, velhas... Ah, mas uma delícia, a Norma. É, muito engraçada ela, né? Desbocada. Uma delícia. Muito legal. Ô, Bárbara, você já fez algum personagem... Você já levou para a ficção algum personagem que tenha existido, algum personagem real? Já. Quem? Já. Eu fiz muito um programa que existia na Globo, chamado Caso Verdade. Sim. Fui a rainha do Caso Verdade. Fiz muitos. Sim. Inclusive, o primeiro, o programa que lançou... Que deu origem a sério. Chamado... Chamado... Espera aí. O Menino do Olho Azul chamava o... Porque era uma semana, né? Ficava de segunda a sexta. Você contava a história. A história... Tá, tá. Personagem... Tinha um... Todos os personagens reais. E não só personagens reais, como a gente hoje conhecia pessoalmente. Então, eu tive uma experiência de fazer personagens que eu conheci. Pessoas que vieram lá no estúdio, a gente gravava entrevista, inclusive, apareciam durante o programa, né? Eu imagino que a responsabilidade... Isso é muito interessante. E eu fiz vários. Então, conheci vários. Então, eu imagino... E algum personagem famoso? Famoso? Eu imagino o seguinte. Que a responsabilidade de fazer alguém que existe... E quanto mais contemporâneo, quanto mais perto da gente, a responsabilidade é muito maior, né? Sim. Mas eu fico imaginando, por exemplo, se amanhã fizessem um documentário sobre uma tal Nisette. E te chamassem para fazer a Nisette. Como é que seria? Ah, seria um prazer. Seria maravilhoso. Adoraria. É claro, porque ninguém conhece a... Mas a responsabilidade é muito grande, né? Claro, o desafio é enorme. Não só fazer tua mãe. Mas fazer as pessoas que realmente existirem, existem. É. No caso específico da mamãe, é um pouco diferente. Porque tem uma... Ligação afetiva, familiar. Isso não significa que seja mais fácil. Não, ao contrário. Talvez até seja mais difícil. Não sei. Mas adoraria fazer. Mas adoraria fazer e tem uma ligação emocional grande. Eu tive uma experiência muito curiosa. Eu gostei muito de fazer isso. E não foi a única vez, não. Mas no sítio do Picapau Amarelo, eu participei em alguns episódios. Mais de um. Mas esse... Ah, você fez a dona Benta, jovem. É. Eu fiz a dona Benta. E o mesmo papel é dividir. Aliás, falando nisso, trabalhou já com o Nisette, com o Paulão? Muito. Trabalhei muito. Teatro. Teatro e televisão também. É bom? Ou tinha aquela coisa de separar o profissional do pessoal? É. Realmente, principalmente... Isso eu falo de cadeira. Principalmente quando é a relação de filho para mãe ou filho para pai. Porque eu trabalhei muito com papai também. Cortar esse cordão umbilical... Fazer um outro cordão umbilical, né? É, criar outro. É mais fácil de filho para pai. Porque é aquilo que eu falei. A hora que acende a luz, a hora que abre o pano, está na tua mão. Ou faz ou não faz. Não tem outra... Não tem outra... Agora, é mais difícil cortar quando você... Isso é verdade. É mais difícil cortar quando você está trabalhando com o filho. Ah, que interessante isso. A relação é diferente. Você consegue, é claro. Porque senão o seu trabalho fica comprometido. Não é o do filho. É o seu. Então, você imagina como foi para o Icete e para o Paulão trabalharem com você, com a Beth? Mas, enfim... Bom, depois a gente trabalhou muito, muitas vezes. Isso, depois da primeira vez, fica mais fácil. Estou falando da primeira vez, né? Não é? É... Obrigado.